E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres e galera, eu tô trazendo pra vocês aqui mais um vídeo aqui de Jules Evolved E dessa vez aqui, qual o melhor herói pra jogar na ranked, beleza? Eu já trouxe sobre assassino, sobre ADC, porém eu acho que eu não fiz ainda sobre mago nem tank E dessa vez eu vou trazer aqui sobre qual o melhor mago aí, qual o melhor major pra você jogar na ranked, beleza? Lembrando vocês, galera, que eu não sou o melhor de todos, eu tô falando aqui só por cima Pelo que eu vejo no Palágio, no Eletro, os heróis que estão sendo mais jogados Os heróis que eu jogo, que são mais fortes, que tem um controle de lane melhor Que tem uma briga na TF melhor, um controle na TF melhor, no early game, no end game, enfim Então eu vou comentar sobre vocês aqui, sobre alguns heróis bons, que eu acho bons, de mago pra você jogar na ranked, beleza? Eu vou começar pelo melhor, eu acho, que atualmente tá tendo aí, que é o Stain, beleza galera? Eu não tenho ele, tá? Eu não comprei ele Tô pensando se eu vou comprar ainda ou não, porque eu não tô investindo muito em mago, que eu não jogo muito com mago Eu já tenho dois magos muito bons, que eu vou comentar aqui também no vídeo, depois eu vou falar com a edição Mas esse tem um campeão que tá muito apelão, cara Ele tá muito, sem dúvida, hoje ele é o melhor mago que tem Pra você jogar tanto na ranked, enfim, ele é o melhor mago do jogo hoje Hoje ele é o melhor mago do jogo, não tem ninguém pra bater ele, cara Ele tem um controle de lane muito forte, a ult dele é muito boa Se o cara souber jogar com ele, ele carrega qualquer partida Isso aí não tem nem que ver, ele tá muito apelão Porém, na atualização que vai cair dia 31 de janeiro agora Ele vai ser nerfado, tá? Em alguns aspectos que eu passei no canal, tá bom? Tem um vídeo falando sobre as atualizações Sobre as novidades dessa nova atualização aí Do ano de 2018 E ele vai ser nerfado em alguns aspectos Eu não creio que ele vai ficar ruim Ou que ele vai ficar, tipo assim, bah, injogável mais Exão, na verdade, vai dar uma balanceada nele, tá ligado? Porque ele tá muito apelão, cara Não tem como, ele tá muito Se o cara sabe jogar com ele Se o cara tem noção de gameplay Sabe jogar com o Stain Acabou, cara Acabou Não tem Até você consegue ganhar, claro Mas é muito difícil, cara Você tem que saber jogar muito bem Conterar muito bem o campeão Pra você jogar contra ele e poder ganhar, tá bom? Porque ele tá muito apelão mesmo Já joguei mais de uma partida aí Que ele carregou o time adversário, tá bom? De carregar mesmo É uma coisa absurda Depois que ele ficou Se ele for fedado mesmo, cara Já era Acabou Então, sem dúvida Ele é um dos melhores campeões que tem agora Os melhores magos É muito forte, tá bom? Muito forte mesmo Se tu fizer uma build pra ele tanque Uma build de DC Ele vai ficar bom Não importa, cara Ele tá muito bom Mas ele vai ser balanceado Vai ser nerfado aí Então Ele vai ficar aí De boas pra jogar Então, como eu disse pra vocês Eu não sei Ele não vai ficar em jogar Vai ficar bem tranquilo Ele vai ficar, na verdade, balanceado Então você vai Ele vai continuar sendo um campeão muito bom É... Não com a mesma força que ele tem agora Porque agora ele tá apelão É coisa Tipo a freia Quando ele ia no começo, tá ligado? Que só naquela habilidade dela Ele já soltava três vezes E matava o cara ali Então Ele tá bem apelão mesmo Ele vai ficar balanceado, cara Vai ficar bem bacana De jogar com ele Contra ele E ele vai continuar sendo um herói muito bom Tendo o controle de lane muito bom, tá bom? Então eu recomendo aí Porque você também tem uns dias aí Tá dia 31 Pra você jogar com ele Vale muito a pena ter ele, tá bom? Muita pena mesmo É... O segundo herói Que eu acho muito bom também De mago, tá bom? Jogar aí Cadê ele? Ela na... Lunária Cara, a Lunária pra mim É uma ótima maga, tá bom? É... Vale muito a pena você jogar com ela também É... A ult dela também é bem apeloninha, cara Porque ela tira muito dano da ult dela E tem uma área bem grande, cara Então aí pra você finalizar o inimigo aí É... Ou até mesmo pra ajudar teu amigo Ele tá lá jogando contra o cara Ela vai morrer A ult é bem apeloninha mesmo Tipo a ult ali da... Da Minerva e tal Só que ela ainda é mais... É mais apelona que a da Minerva Porque ela é mais rápida, cara Então... É... Soltou ela Puf, acabou-se É... Eu fiz até um vídeo aí Uma gameplay jogando com os inscritos aí Que eu joguei de Lunária Que eu... Foi três ult minhas que eu matei um cara Que eu nem sei quem foi Tipo eu não joguei pra matar, tá ligado? Só joguei pra... Vamos ver Na sorte, tá ligado? E acabei matando Então ela é uma campeã muito boa Porém também ela vai ser nerfada agora É... Nesse... Nessa ultima atualização que vai ter É... Só que qual vai ser o nerf dela? Essa habilidade aqui Vou falar pra vocês Ela dá dano e... É... Reduz a velocidade de movimento dos inimigos ali Por alguns segundos, tá bom? É... O que vai acontecer É que... Essa habilidade Quando você solta ela Ela tem um char que ela pega, tá ligado? É como se fosse a ult ali da... É a habilidade ali da... Da lapina Quando ela solta aquele... Aquele... Aquele coelhinho e tal Aquelas habilidades que você solta Se você já jogou com ela Você sabe qual é a habilidade que eu tô falando É... E esse ciclo Ela vai ser diminuída A área A área dessa habilidade vai ser diminuída Então... Vai pegar uma área bem menor aí Só que eu creio que... Vai ser uma coisa assim Tipo... Meio que banal, tá ligado? Não vai mudar muita coisa Na área não Acho que ela vai continuar sendo muito boa É... Vamos ver aí depois na... Na partida mesmo aí Na prática como é que vai ser Mas eu creio ainda que ela vai ficar muito boa aí Se o cara souber jogar com ela bem aí Vai ficar bem bacana aí ainda Porém vai diminuir a área Ela pega uma área bem grande realmente Pega uma área enorme aí Mas eu não creio... Ela não é uma heroína apelona, tá ligado? Ela é uma heroína muito balanceada Muito boa de jogar Dá pra conterar ela tranquilo Então é uma heroína bem bacana É um mago bem bacana aí Se o cara saber jogar Tanto nas TF, cara Destrói TF Porque a última dela não pega Sua invadio Então se tu soltar isso aqui na TF Ela vai dar o mesmo dano Em todos os heróis que tiver na frente Entendeu? Então vale a pena É muito bom É... Eu recomendo aí a Lunar aí Pra quem quiser jogar de mago Beleza? A outra heroína É... Essa aqui é uma que eu tenho A outra heroína É a Flávia, cara Cara, essa heroína aqui Ela é muito boa Ela é como se fosse uma bomba Tá ligado? É... Quando você tá ali com os itens Dois, três itens farmados ali É... No meio de uma TF Até passou lá o inimigo Se você ultar e usar as habilidades dela Acabou o inimigo Não tem Ele não tem chance, cara Ele não tem chance, tá bom? Olha o que a ult dela faz Envolca o mar de fogo por cinco segundos Quasando um dano mágico ao inimigo Ao longo do tempo Aos inimigos próximos Reduzindo em 20% Suas velocidades de movimento Enquanto aumenta a própria velocidade de movimento da Flávia E ainda a sua taxa de regeneração de vida Tá, vamos ver a taxa de regeneração de vida Regeneração de vida adicional por do 40, 60, 80 No no level máximo ela dá 80 por segundo É... A ult dura ali... Duração cinco segundos Dura cinco segundos, tá bom? Então 80 vezes 5 faz a conta aí De quanto que ela vai recuperar de HP, tá bom? É... Então, cara Você ulta É... Solta tem o combo que dá, né? Você ulta Usa as habilidades dela É... Tora Literalmente explode o inimigo, cara Porque não tem chance Não tem como Ele é stunado Ele é tanto dano Ele nem vê como é que morreu, tá ligado? Ela é uma arena muito boa aí, tá bom? Muito boa mesmo É... Também dá pra controlar a lane com ela aí Ela não é tão boa assim como a... Como o Stain E como a Lunaria pra controle de lane Mas ela é muito boa nas TF, cara Nas TF ela vai... Ela é uma ótima maga pra CF, tá bom? Ela dá muito dano Muito dano mesmo, cara É muito bom Vale muito a pena jogar com ela aí É... Vejo muita gente jogando com ela Na ranked, com a Lunaria Com o Stain É... Com o Stain agora é o que mais é jogado, né? Na verdade Mas eles são muito bem jogados Vale muito a pena Uma maga muito forte, tá bom? Vale a pena pra caramba jogar com ela É... Eu não vou falar aqui, cara Eu podia até falar Cadê ela? Da Luna, cara Porque ela era... É muito boa Mas ela foi nerfada, cara E o nerf acabou com a bicha Porque foi diminuindo aí É... Assim como vai acontecer com a Lunaria Aconteceu com ela, tá bom? Diminuiu aí a... É... O alcance aí A área das habilidades dela Então... Ela foi meio que esquecida aí, cara Bem esquecida aí É... Mas eu creio que não vai acontecer isso com a Lunaria Tomara, cara Porque se estragar, deixa... Né? Mas enfim Vamos pro próximo aí que eu vou falar Nosferatu, cara Ele não é tão bom assim Por isso que eu deixei ele por último, tá bom? Daqueles três ali São os melhores Só que ele é um herói muito bacana, cara Ele tem um controle de lane muito forte, tá bom? Acho que até um controle de lane É até melhor do que a Lunaria E do que a Flávia, tá bom? É o melhor que o Stain Mas melhor que a Lunaria Que a Flávia Ele tem controle de lane muito... É... Vale muito a pena jogar com ele E você também pode fazer uma build de tank, cara Cara, que a build de tank Ele fica muito forte, cara Porque as habilidades dele Dão um recover de HP dele Muito grande, cara Ele tem várias habilidades aí É... Que aumenta a vida dele Que dá... Recupera a HP dele Então isso... É... Faz ele ficar bem forte Se tu faz uma build de tank pra ele Ele fica muito bom, cara Então se você souber jogar bem com esse campeão Mas tem que saber jogar bem, cara Não vai entrando no retardado aí Treina com ele, tá ligado? Se souber jogar bem com ele Vale muito a pena ter ele aí na play, tá bom? Vale muito a pena jogar com ele Na ranked Porque... Cara, dá pra você carregar com ele na ranked, tá? Se você fizer uma build aí Bacana com ele Você consegue carregar com ele E subir na ranked Eu acho que vale bastante a pena É herói muito bacana de jogar É... Porém eu tô jogando mais com Lunaria E com Flávia agora Não jogo muito com ele Mas ele é um herói muito bom Vale muito a pena aí É... Eu recomendo pra vocês também, beleza? E esses aí são os 4 magos aí Que eu acho melhor aí na... No Heroes Evolved aí Pra você estar jogando aí Tem a Cleopter também Que é boa Mas eu quis focar nesses 4 Porque além de eu ter jogado bastante com eles É... Eu sei que eles são muito bons São muito usados aí Bem usados mesmo É... Eu acho que é bem bacana jogar com eles aí Tem a Maguilda também Mas eu acho que esses 4 São um dos melhores Um dos picos aí, beleza? E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Eu peço que vocês se inscrevam no canal aí Ative o sininho Pra receber notificações de vídeo novo Deixe nos comentários As sugestões de conteúdo Feedback de vocês, beleza? E... Sapeca o like Que ajuda muito o canal Gostei de vocês Ajuda muito o canal Então não deixe de curtir aí, galera Beleza? Que ajuda muito E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Compartilha com a galera aí o vídeo Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau, tchau E falou Tchau 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 Tchau